Pensei que tivesses gostado de um porcento. Estamos falando isso depois. Eu espero que estejam a gostar do jantar. A Aldina queria fazer carne assada, mas eu insisti que fosse sofrer. Está ótima, Aldina. Muito obrigada. Obrigada. A Luzia é uma ótima cozinheira também. E eu aposto que é ótima em Gomar também. E o orgulho-me disso, Vera. Sim. Se quiser, a tia pode ensinar. É que eu nunca precisei de ninguém que fizesse o que quer que fosse. Então e o Arthur não veio? Era o que faltava. Por que essa dor não é a Julia? Incomoda a presença do meu irmão? Se calhar faz lembrar qualquer coisa que quer esquecer. Eu recuso-me a ser insultada da minha própria casa. Então se calhar não insultava primeiro. Não te preocupes, querida. Isto é a falta dos compromidos. Perde os filtros. Desculpa. Não precisam de te desculpas. Mas eu não vim cá para ser diminuída por ninguém. Eu amanhã vou para a Serra. Ah, sim? Vou para o casamento do Sr. Honório. E aproveito para ver a Marlene, claro. Ah, nem Marlene. Que giro. Leva as tampões para os amigos. Ela vai cantar no casamento, mamãe. Desculpa. Por que é que isso nos interessa agora? Não percebi. Porque... Ela é a minha namorada. Só se calhar. Ah, pois é. Desculpa. Eu me esqueci. É o pé de chinelo. A alastrar pela família Trindade de Sousa. Não, eu não devia ter vindo. Também tem bom remédio. A porta é ali. Ah, Vera. Então. Também por destes filtros. Tio Afonso, traz para aqui a irmã da pessoa que manda infernizar a vida. Depois queixa-se. Parece que o jantar acabou. Oh, Vera. Por favor. Olha, João Maria. Sabes que eu amanhã também vou à Serra. É? Sim. Tenho de ir lá à Quinta, porque não vai lá ninguém desde que o teu pai nos deixou. Mas preciso do problema. Não, meu amor. Não. Até porque tu ficas para o casamento e eu venho no próprio dia. Portanto, não vale a pena. Mas obrigada, não é mesmo? És um amor. Nada. Vá lá, Luzia. Tenta não ligar muito ao que se passou. Porquê? Se fosses tu, não ligavas, Afonso? Na verdade, era isso mesmo que eu fazia. Isto não é importante. Ai, a tua família, a tua mãe, a tua sobrinha não são importantes para ti? Sim. Não era isso que eu queria dizer. Claro que são. E elas precisam de mim. Desde que o Henrique fugiu, isto está no caos. Eu não te estou a pedir para tu saires de casa. Estou a pedir para tu compreenderes aqui a minha posição. Claro que compreendo. Claro que compreendo. Eu só esperei que tu não te zangues comigo. Mesmo que eu quisesse não conseguia. Vá, filha, vamos. E vamos já? Sim, filha. A mãe está a trabalhar amanhã, portanto, sim. Vamos embora. E encolhes-te logo, mãe. Laura, não é a altura agora para estarmos a ter essas discussões. Vá, vamos lá. Eu leves. Não é preciso. Nós temos uma paragem de autocarro mesmo aqui embaixo. Autocarro. Vá lá, Luzia, eu leves a casa. Não é preciso, meu amor. Temos uma paragem, nós vamos de autocarro. Vamos, Laura. Laura. Tchau, Laura. Tchau, Laura. Tchau. Tchau. Tchau, Laura.